Não Vem a Estar Tu Sabes Bem Que Eu Vou Para Outra Mulher E Ela Me Pende Também Que Eu Só Faço O Que Ela Quero Tu Estou Sentindo Que Por Me Sou Parque Mas Faz-me Dizer Senhor Meu Amor Não Vem a Estar-te Não Vem a Estar-te Diz-me Senhor Meu Amor Como Teu Coração Arte Na Feira Do Cinho Não Vem a Estar-te Diz-me Que Deje Nada Eu Venho Sempre Mais Tarde Porque Não Sei Fugir Dela Tu Sabes Bem Que Eu Vou Para Outra Mulher E Ela Me Pende Também Que Eu Só Faço O Que Ela Quero E Eu Só Faço O Que Ela Quero Porque Me Vem a Estar-te Diz-me Meu Amor Não Vem a Estar-te Diz-me Não Vem a Estar-te Diz-me Pois Nunca Sei Onde Vai Eu Chego Cedo Algum Dia E Seja Tarde Demais Não Vem a Estar-te Diz-me Não Vem a Estar-te Diz-me Não Vem a Estar-te Diz-me Não Vem a Estar-te Diz-me